Gente, é o seguinte, antes de falar de Handball, quero convidar você a visitar o maior feirão de veículos que está acontecendo no Colina Shopping até o próximo domingo, dia 1º de junho. Você pode comprar o seu carro em condições incríveis e fantásticas. São mais de 400 ofertas, com taxas a partir de 0,99, com a primeira parcela só para 60 dias. É isso mesmo, ou parcela zero só em janeiro. Tem tudo isso, meu amigo, e muito mais. Inclusive, anota aí, o Novivace 2013, para você que está procurando, de R$ 24,900, só R$ 19,900. Tem também um Celta 2013 de R$ 24,900, lá no feirão você encontra por R$ 19,900. Super preço para você e condições imperdíveis. Ou, se você preferir, o seu carro sai 100% financiado. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo, 100% financiado e tudo isso só no maior feirão do Vale do Paraíba, no estacionamento do Colina Shopping. Mas é só até domingo, hein, pessoal? Corre lá para garantir o seu carro também, já sair de carro novo, carro semi-novo, sensacional para você. Muito bem, gente. Nessa quarta-feira, começa o Pan-Americano de Handball em Taubaté. Competição que dá ao vencedor o direito de jogar o Mundial de Clubes este ano, mais uma vez, no Catar. E para falar sobre a competição, nós recebemos aqui o técnico Marcos Tatá, atual campeão do torneio, está aí ao seu lado, não é, Carmo? Pois é, e depois de ter ganho no ano passado, eu tenho a impressão que para o pessoal do Taubaté, só o título interessa. Nada mais do que isso. É mais responsabilidade, Tatá, tudo bem? É, boa tarde. Boa tarde, Tatá. Só o título interessa, eu não posso falar, eu vim com discurso de final é final, porque não tem final, então... Esse ano não tem final, é um turno só, quatro jogos para cada time, quem somar mais pontos é campeão. Então o saldo de gols é importante, tem que tomar um cuidado grande. A tabela ficou de que jeito, vocês estreiam amanhã contra... Vídea Badgester. Esse é o da Argentina. Depois, na quinta... Na quinta contra a equipe do Luterano do Chile. Do Chile, na sexta o outro argentino. Colégio Ardi. E no... É sábado ou domingo? Não, a gente folga sexta. Folga sexta, toda rodada folga um time, né? Folga um ano, nós folgamos sexta, sábado contra o Ardi e domingo contra o Pinheiros. No Brasil é Pinheiros e Taubaté Handbook que estão disputando o Pan-Americano mais uma vez, né? Exato, é, metodista tinha vaga, não tiveram alguns problemas esse ano lá, com uma equipe mais jovem, não quis vir, cedeu a vaga para o Pinheiros que veio no lugar. O Pinheiros não tinha vaga, mas... Acabou adquirindo aí, né? Acabou adquirindo. Ganhou de presente. Ô, Tata, por já ter jogado o ano passado também em Taubaté, vocês de novo, são a sede do torneio, com a experiência adquirida, vocês entram mais tranquilos, mais confiantes ou não? Não tem nada disso. Não, pelo contrário. Não tem. Não tem essa, cara. Já conhece tudo, já jogou em casa. Não, 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 cada jogo é um jogo e é complicado, cada campeonato é um campeonato. Essa frase é nova, hein? Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história, né? É, não, mas é verdade. Dos dois últimos jogos, jogamos um jogo muito mal pelo Paulista e um jogo muito bem acima até do que estava vindo, jogando muito acima. Então, não podemos errar. É, o Super Paulistão agora dá uma paradinha, né? Vocês têm um jogo depois, só no dia 7 de junho, que será, se não me engano, em casa, mas agora o foco mesmo é o Panamericano. A equipe, tem muitos jogadores que disputaram o ano passado, o Panamericano, e agora estão querendo o título novamente. Como é que é o clima de vocês ali dentro, na concentração? É, o clima é de... É cobrança? É cobrança mais fora do que dentro? Não, não, não. Felizmente, a cobrança de fora, a cobrança externa, ela tem, sim, mas é uma coisa saudável. Não é uma coisa, tem que ganhar, senão vai mandar todo mundo embora, vai acabar o time. Não, de jeito nenhum. Mas entre os atletas, sim, há uma cobrança, tem que ter uma cobrança. Quantos jogadores novos você tem em relação ao ano passado, aí? Sete? Seis. Seis jogadores. E todos de um nível de seleção, né? Quer dizer, o time está mais forte, isso é indiscutível, né? Ou mais experiente. No papel, o time está muito mais forte. Mas temos que encaixar o jogo, a gente fala em encaixar o jogo. Nessa temporada, encaixou o último jogo contra São José, muito bem, além do que a gente imaginava. Vocês ganharam de 34 a... 32 a 17. 32 a 17, quase o dobro. Então, mas é um jogo atípico, mas é um jogo muito bom para a gente que encaixou, realmente. Para fazer aquele teste antes do Panamera. Exato, dos adversários aí. O Pinheiros é um tradicional adversário que vocês se encontram a todo momento. Do time do Chile, os dois da Argentina. A Argentina é que tem, logicamente, um handball muito mais competitivo em relação ao Brasil. É de lá que vem o principal adversário? Os dois. Os dois. Eu estava assistindo o jogo deles agora, da final do Campeonato Argentino de 2013. Duas belas equipes. Vai ser complicado. Para a gente e para o Pinheiros também. Eles têm jogadores da seleção também? Tem, tem sim. O Vidya Badia Estela eu conheço mais, que até o treinador, o Elio, é meu amigo. A gente conversa bastante. Tem, da última seleção que jogou o Pan, quanto o Brasil, tem quatro, cinco jogadores. E, Tatá, para quem vai assistir, os jogos serão no Ginásio do Sente, em Taubaté, onde o Taubaté já está acostumado a jogar, os torcedores já estão acostumados a ir. Mas aí vem a dúvida. Será que para o Pan-Americano vai ser cobrada troca de alimentos ou cobrança de ingressos? Como é que vai funcionar? Nada, pelo contrário. Do mesmo jeito que é? Do mesmo jeito, até um pouco melhor. Distribuição de brindes, camisetas. Quem quiser, só chegar lá. Só chegar lá e prestigiar. Amanhã começa a que hora, Tatá? Abertura às oito, o primeiro jogo, oito e meia. E sempre rodada dupla. Rodada dupla. Legal. Tá certo. Inclusive, o Tatá trouxe uma camisa do Taubaté Handball, que nós vamos sortear depois, na próxima semana, para você. É uma camisa bonita, uma camisa exclusiva para você que torce para o Taubaté. Ou para você que é colecionador, essa camisa, só os jogadores, só o time do Taubaté Handball que vai ter. Está aqui na mão do carro, muito bonita. Orgulhido de ser Taubaté. Coisa linda. Inclusive, para vocês poderem acompanhar toda a tabelinha, tem no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional ou no Facebook do Taubaté Handball. Com o masculino, tem também toda a tabelinha dos Jogos Pan-Americanos. Tatá, boa sorte para você e que você volte, assim como na temporada passada, com a medalha no peito aqui para a gente, para exibir mesmo. Deu show, Santos. E daí para o Mundial, vamos para o Mundial. E daí, mas o Mundial está longe ainda, temos que ganhar o Pan, obrigado. Tá certo, a gente torce por isso, né? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de futsal. Hoje tem São José contra o líder do Brasil, querido Sorocaba. E também tem vitória do Yoka de Guaratinguetá. A gente volta já.